Pitoco Pitoco Era um domingo do mês No dia de Santa Inês Tinha festa no Arraial Minha mãe, as criançada Todo de roupa trocada Saímos pelas estradas Na capela pra rezar Eu puxi por um caminho Copidoco e o bodoquinho De repente eu fiquei fria Gritei por Virgem Maria O mau luto na ruquinha Eu botei pra me pegar Arraial E tocou, saltou na frente Repicou toda a serpente Mas não pude escapar Na hora que ele morria Parece que até sorria Da minha patifaria Eu não pude lhe salvar Coitado Há, 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 há... Há, 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 há... Obrigado.